Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou hoje o novo prédio da Embaixada do Brasil em Londres e visitou a exposição Brasil no Coração. A presidenta Dilma Rousseff fez o descerramento da placa de inauguração do prédio da representação diplomática brasileira na capital britânica. A nova sede da Embaixada do Brasil em Londres tem instalações maiores que a anterior. A presidenta também fez a visita inaugural da exposição Brasil no Coração, que está na nova Embaixada brasileira. A mostra tem um sistema de realidade virtual em que o visitante poderá passear pelo Rio de Janeiro com imagens panorâmicas de 360 graus. Um dos objetivos é destacar a capacidade do país em sediar mega-eventos. O visitante terá à disposição vídeos e informações de cada uma das 12 cidades que vão sediar os Jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, falou da iniciativa de promover a imagem do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres em 2012. A Copa do Mundo provoca e desperta nas pessoas, desperta nos cientistas, nos pesquisadores e em todo o povo. Com a criatividade para que tanto a sociedade possa aproveitar a Copa como um horizonte de desenvolvimento, quanto também o Brasil e os brasileiros possam proporcionar aos jogadores que participarão da Copa, aos turistas, os nacionais e os estrangeiros, uma sensação de bem-estar, não apenas de bem-estar material, propiciados pelo transporte, pela segurança, pelo conforto, mas também de bem-estar espiritual, pela acolhida que uma sociedade tolerante, que uma sociedade miscigenada, como a sociedade brasileira, pode oferecer aos visitantes. Que os visitantes, independentemente da sua origem nacional, da sua raça, da sua religião, da cor da pele, todos eles serão bem recebidos, serão bem acolhidos e se sentirão bem no Brasil. Isso quer dizer que o Brasil que é muito conhecido pelo futebol, pela música, também vai ser conhecido pela criatividade do seu povo, pelo desenvolvimento social? Pela criatividade, pela imaginação, pela capacidade da nossa população, nos mais diversos domínios, de inovar, de criar, seja na ciência, na tecnologia, na mobilidade urbana, na mobilidade social. Eu acho que o Brasil está pronto para oferecer o que ele tem de melhor na preparação, durante e depois da Copa do Mundo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Londres. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.